Hoje eu virei um slime e tenho que comer tudo no Roblox Isso mesmo galera, olha só como que eu estou, véi E basicamente eu tenho que sair comendo tudo que eu encontrei pela frente Será que aquela formiga ali dá pra comer, véi? Não sei, mas calma aí, deixa eu sair Mano, que da hora, meu slime pula Tá, deixa eu entender um pouco melhor Será que eu consigo atacar esse cara? Ai, sai, 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 é meu, é meu Beleza Ó, tão comendo folha por enquanto Beleza, tranquilo Essa pedra aqui dá pra comer Será que eu consigo comer ele? Come, 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 come Ih, não dá, não dá, calma Calma, muita calma Tá, vamos pegando aqui as coisas que a gente consegue pegar Eu consigo pegar esse, consegui Beleza Ah, que mais? Essa planta aqui gigante? Caraca, véi, será que um dia eu vou conseguir? Talvez, quem sabe Ó, meu slime tá ficando gigante já Meu Deus, tem um esquilo Cara, eu espero que aquele esquilo não me ataque Porque se ele me atacar eu vou ficar muito assustado Pera, tô falando absor... Tá, entendi nada Eu só vou sair comendo as coisas aqui Que igual eu tô fazendo Ó, meu slime já tá um pouco maior Será que essa formiga aqui eu consigo pegar, galera? Ó, dá pra pegar uma criança, véi Mano, pera Deixa eu ver essa formiga aqui, ó Vem cá, formiguinha Ih, não dá não, corre Meu Deus, o esquilo tá do meu lado Corre, 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 corre Cara, que da hora Tá, mas pera Será que aquela criança ali Eu consigo fazer alguma coisa com ela? Ó, eu consegui esse negócio aqui Que isso? Ah, vamos usar aqui pra ver Tá, eu não sei o que que eu fiz Que isso? Ah, tem que clicar Calma Tá, eu consegui um negócio O que que eu... Ah, eu tô mais veloz E pulo bem mais alto Ah, que da hora Cara, eu tô achando Que eu vou conseguir É, atacar aquela Criança ali, galera Tipo, literalmente Eu vou conseguir Eu acho Eu espero também, né? Porque vai ser algo muito divertido Se eu realmente conseguir fazer isso Tá, gente Tá pegando aqui as folhinhas Normal, por enquanto Tá bem tranquilo Bem de boa Ó, já tô conseguindo Atacar outras coisas aqui Ah, e meu slime aqui Tá bem gigante Pelo que eu estou vendo Tá bem maior do que antes Na real Bem gigante Ainda não Essa pedra aqui Eu já consigo, né? Não Nossa, olha o tanto de planta aqui, véi Eu vou sair atacando tudo Não sou besta Olha o tanto aqui Mano, meu slime tá ficando gigante Ai, ai, ai Calma, calma, calma Corre, corre, corre Meu Deus, meu Deus, meu Deus Corre, corre, corre Perigo, perigo Mano, eu vou te atacar ainda, hein, véi Eu ainda vou pegar aquele cara, galera Ah, esses negócios aqui Eu já comecei a Tô conseguindo comer já Ó, a planta aqui Eu já consigo Isso daqui Será que eu já consigo, galera? Acho que não, né? É muito grande pra mim ainda Ah, vamos pegando aqui Tranquilinho De buenas Pega, 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 pega Cara, eu vou voltar aqui Espero que aquele cara não venha Porque aqui tem muita coisa pra gente pegar Olha isso Cara, aqui é um farm free Beleza, tão pegando bem tranquilo e bem de buenas Ó, peguei aqui também Tá Ó, você tem uma folha de trevo Não entendi muito bem não Porque já saiu Tá Cara O que que é aquilo ali na frente? Mano, aquele cara tá empurrando um negócio ali Eu sei lá Vou ir lá ver Calma aí Deixa eu pegar aqui, ó Ah, esse negócio aqui Pra empurrar Hum Ó, tem um negócio aqui Pera Vamos ali Deixa eu ver o que que tem aqui, ó Ó, o cara cortando a grama Esse cara não sai do celular, velho Ó, aqui parece ser bom Beleza E eu só quero saber se vai chegar uma hora que eu vou conseguir atacar esse pessoal Que tá, tipo, tentando me eliminar Eu acho que sim Porque, tipo, meu slime já tá bem gigante, pelo que eu tô vendo Tá um slime bem bacana e bem top Ah, mas por enquanto a gente tem que ir crescendo o nosso slime Pra ele ficar maior e cada vez maior, 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 maior E vamos vendo o que vai dar, né Eu tô bem ansioso pra saber o resultado final, galera Tá, pegamos aqui, ó Cara, farmar aqui é bem tranquilo porque tem quase ninguém E as coisas aqui são boas Eu acho Ó Level 22 Beleza Mano, meu slime tá ficando gigante, velho Que isso Que da hora Mano, que bacana Bacana Tá, vou pegar aqui a gotinha Eu tô achando que eu já consigo comer a formiga Mano, que isso Tá, pega aqui Beleza, galera Ó, tem uns slimes ali atrás Ali atrás não, na frente, né Você está fazendo um ótimo trabalho Você receberá seu próximo salário O Dio, você gosta de participar do próximo minigame? Não, eu não quero participar do próximo minigame Eu só quero pegar aqui os slime E atacar aquele humano ali Que queria me atacar, velho Tá, estamos pegando aqui tranquilo Bem rápido, bem de buenas Level 23 Eu acho que eu já posso ir tentar pegar a formiga, galera Pra ser sincero Vamos ver desse lado aqui o que que tem Passa pra cá Ah, aqui ó A fórmiga Vamos ver Meu Deus Eu ataquei a formiga, velho E tem uma libélula ali Será que eu consigo atacar ela? Eu acho que a libélula ainda não Vamos ver Vem cá Vem cá Ataca Ataca Eu acho que ainda não, galera A libélula ainda não dá Eita, nós Toma Toma É o Debe Toma Beleza Pega aqui Cara O slime já tá bem bacana E bem top Mas eu quero pegar essa libélula agora Pra ver o que que acontece Pra ver se, tipo Vai ser igual a formiga Vai não aparecer mais formiga, velho Depois que eu eliminei aquela Coitadinha dela Coitadinha, cara Tá, vamos pegando aqui Ahn Ó, já vamos pro level 26 agora Não, agora Agora Level 26 Beleza A formiga ali não voltou mais Será que eu posso cair na água? Ó um sapo Será que eu consigo atacar o sapo? Ah, sapinho Meu Deus Eu perdi Tá, vamos pegar mais coisas aqui O que que eu vou ganhar? Não sei o que que eu ganhei mais Bacana Ó, aqui tem várias formigas Vamos atacar todas as formigas Bora, 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 bora Volta aqui Ai, ai, eu tô bem devagar, velho Ah, eu não vou conseguir pegar aquela Tudo bem, tudo bem Nossa, a formiga dá mal um pouquinho, velho Achei que dava mais Ó Tem várias formigas ali na frente Mas eu não vou conseguir chegar nelas Ou será que vou? Vem, vem Aqui, aqui, aqui Beleza Corre, 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 corre Consegui Aí, moleque Venha Venha todo mundo Beleza É o fim das formigas Mano Tem uma raposa ali, velho Será que essa raposa eu consigo atacar? Eu acho que não, né? Acho que a raposa Quer dizer, eu acho que sim Mas vai demorar um pouco ainda Tá, vamos passar Ó, tem uma vovozinha ali Que da hora Vou vir por aqui, ó Acho que é mais rápido Como que eu vou... Ai, ai, ai Só... Meu Deus, seu... Ai Mano, seu... Seu slime... Ai, é muito difícil Tá, pera Vamos aqui normal Vamos passar pra cá Ai Cara Eu simplesmente não consigo subir aqui, velho Aí, foi Tá Não, ele vai pegar as coisas... Ah, velho Que cara é pilantra Sai Sai, que é meu Beleza Aê Hehehe Estão pegando aqui Você está fazendo um ótimo trabalho Você receberá seu próximo salário Ó, que cara miserável Tá roubando meus negócios Ai, isso é Ah, ele tem sorte que eu estou lento Porque, né Eu acabei morrendo ali Pulando na água Mas tudo bem A gente aprende com a vida E aí Será que tem como pegar aquele esquilo ali? Eu vou tentar Calma aí Que eu acho que eu já estou bem grande Pra conseguir fazer isso Vamos ver Ih, o esquilo fugiu Volta aqui, esquilo Ó, as formigas Vamos pegar as formigas Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre Peguei Aí, moleque Vamos, vamos, vamos Pegar a formiga Beleza Pegamos Aí, beleza Estamos ficando bem gigantes Já, já nem sei mais Que level eu estou 28, tranquilo Ó, o esquilo O esquilo está vindo para mim Ele quer ser atacado Vem então Vem então Vem, vai, vai, vai Ih Não dá não Ele é Ele é muito grande, galera Mais uma hora vai dar Eu acho Mano, que joguinho bacana Do Roblox, galera De verdade Beleza Vamos pegando Aqui, ó A gente tem que Farmar, farmar, farmar Até chegar uma hora Que a gente vai conseguir Atacar aquele esquilo ali Porém, se vocês quiserem Eu não ataco o esquilo Vocês comentem aí Nos comentários Se vocês querem Que eu ataque ou não Mas aquela criança ali Também parece ser Bem interessante Para a gente atacar Inclusive, se eu chegar A perto dela Será que ela faz Alguma coisa? Vamos ver Mas antes Deixa eu passar perto Desse pássaro Vem cá, passarinho Vem cá, passarinho Ai, sobe 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 Toma Ih, não dá Corre, corre Beleza, peguei aqui Vamos ver aqui Se essa criança Dá para ser atacada Eu acho que não Então level 29 já Mano, subir nessas coisas É bem difícil, galera Vamos ver É, não Ainda não dá Para atacar a criança Você escapou dessa Eita, nós Eu peguei um negócio Dele aqui, velho Nem sabia Que eu conseguia pegar Tá Vamos passar Para essa parte aqui Tranquilo Beleza Eu vou subir para cá Porque parece ter Um negócio bem interessante Aqui desse lado Que eu ainda não peguei Inclusive Vamos ver o que tem Ah, eu subi Nesse negócio aqui É horrível Aí subimos Ó, tem uns Negócios bem diferentes Esses negócios aqui Eu acho que eu consigo Pegar Vamos ver Esse daqui eu consigo Não Só consigo empurrar Vamos ver aqui Ih, tu é destruindo o jogo É, aparentemente não O que acontece Se eu derrubar Esse negócio aqui Vamos ver Corre, 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 corre Corre, corre, corre Beleza Pega aqui Pega aqui Pega ali Tranquilo Vamos derrubar Esse negócio aqui Para a gente ver O que vai acontecer Se vai acontecer Alguma coisa ou não Eu espero que sim Porque se acontecer Vai ser algo bem interessante Vamos ver Tantes, tantes Olha Foi, foi, foi Meu Deus Meu Deus Eu derrubei tudo Que da hora, mano Nem sabia que dava Para fazer isso Da hora Da hora Da hora Tá, vamos pegar Esse negócio aqui X-P em dobro Isso é bom É bom Mas eu queria pegar Esse negócio aqui Maiorzinho Os caras Estão vindo aqui Sai Sai que aqui É só meu Aqui já chega Porque aparentemente Não tem nada de bom Então vamos descer Aqui, ó Cadê as formigas? Eu quero as formigas Ali na frente Tem formiga Elas estão fugindo De mim Fogem não, véi Fogem não Que eu vou atrás De vocês Tá, vamos pegar aqui Tranquilo Ela tá correndo ali Aquela ali Tá me esperando Humilde Vou chegar pertinho dela Vou pegar esses negócios Aqui, ó Aí Vou pegar essa formiguinha Aqui, ó Peguei Tranquilo Aquelas ali Não vai dar pra pegar Porque já estão bem longe Ela só tem a curva ali Sabia disso não Tá, tranquilo Pega aqui Pega ali Vamos subir aqui de novo Pra gente pegar Level 30 Tá, galera Vamos lá pra cá Aí Aí, aí Mano, é muito difícil Subir nesse negócio Consegui agora Belezinha Belezinha Pega aqui Aí, pega Pega aqui também Pega aqui também Pega aqui Cara, a gente vai Comer absolutamente Tudo Do Roblox Tipo, literalmente Tudo Até as pessoas, véi Que isso Que isso, cara Que da hora Tá Ó, level 30 Vamos ver com que a gente vai ficar Tá chegando perto Aí Tá perto Tá perto Cara, tá perto Pegamos Ih, dá pra renascer Eu atingi o nível máximo Eu vou fazer daqui Pra ver Vamos ver o que que acontece Ih, fiquei pequenininho Que isso Ó, ganhei umas moedinhas Que isso Ó, ganhei velocidade XP em dobro Nossa, eu tô upando Ah, upo mais rápido Eu acho Caraca, eu upo bem mais rápido Mesmo Que isso Tá muito rápido, véi Mano, como assim Tá, tá, tá Eu vou tentar subir Mais vezes Tipo, de level e tal Pra ver o que pode acontecer Mas Só se vocês quiserem Então comenta aí nos comentários Se vocês querem ou não Também deixe seu super like Compartilha o vídeo pra um amigo seu E se você for não no canal Se inscreve e ativa o sininho Belezinha? Então é isso Eu vou ficando por aqui Um beijo, um cheiro, um abraço É nóis Fuuui